Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. Alô galera da Via Show! Búfalo! Ele tá de volta! Ele tá de volta! Oh, Búfalo no Marajó! E é claro, aqui vai os nossos agradecimentos a cada equipe, cada fã-clui, cada pessoa. E realmente, sempre nos mandaram a mensagem. Olha, quando o Búfalo vai voltar? E hoje, esse sonho se concretiza, vira realidade. E aqui estamos! O Búfalo! E a força! Oh, Morena! Oh, Búfalo no Marajó! O Búfalo no Marajó! Para começar a Via Show, Rafael Cassiano! Alufa a mãozinha! Joga a mãozinha pra cima e faz o chifrilho! E faz! E joga a mãozinha no alto! Joga a mãozinha no alto! E a Via Show super lotado de punta a punta! O Búfalo do Marajó! Assim, oh! Não acontece assim comigo! Cinco! Quatro! Três! Dois! Solta o som, garoto! Búfalo no Marajó! Fale! Fale! Toma! Lá vai fogo! Vem! Rô! Joga a idade! Alô, Béli! No comercinho! O Búfalo Os nossos camarotes super lotados de puta a ponta, viu, Rafa Gaciando E a galera Que tá do latinho também E um abraço E tu faz histórias portando um... Tu muquequeado Só noquequeado agora Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Joga a mãozinha pra cima E dá-lhe uma chifrada Dá-lhe, dá-lhe Obrigado, gente Muito obrigado Todas as nossas equipes Ali do lado Obrigado, Solalco O galera da equipe come calado Já no que amarote ali também Aqui do nosso lado Bonda, rapaziada, da equipe da Redway Um abraço O Búfalo do Marajó No comercio, no comercio, no comercio Já já tem o show do animal pra galera O Búfalo do Marajó Toma lá É muito quequeado Muito, muito quequeado Só pra você curtir Vai dar O Búfalo do Marajó É o DJ Kawan, tá ligado? A bala vai comer A bala vai comer Agora grita Tchá, tchá Vai lá A volta do Búfalo É o DJ Kawan, tá ligado? Rafael O homem tá na área Aproveitar pra chamar ele O cara que consagrou as músicas E fez a coreografia Que é o sucesso Em todo o estado Cadê você, Ale? Ale, sobe aí, Ale E Ale, cadê você? Isso, isso, isso Sobe, sobe, sobe aí Quero ver você dar o show agora, moleque O Búfalo do Marajó O Búfalo do Marajó Só do quequeado, quequeado, quequeado Paralê, o show é contigo agora, moleque Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Vai no quequeado, quequeado Que ele tá valor Opa Opa A cor de rosa E faz o quequeado Da pantera A cor de rosa E faz o quequeado Da pantera A cor de rosa Solta o quequeado, moleque Mas ele dá valor É bem essa aqui A coreografia Que todo mundo sabe fazer Vai Ale Vai Ale Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Olha o Pac-Man Olha o Super Mario O Búfalo O Búfalo Tem viadinho Ensina essa dancinha Tem viadinho Um, dois, três, quatro Ai, ai, amor Vai lá comigo Seu bocado Que é sozinho Seu bocado Seu bandido Ai, amor Vai lá comigo Seu bocado Que é sozinho Que se você quiser voltar Pra somar Como mais um Oh, Búfalo E a volta As meninas do Barreiro Muito obrigado Pelo carinho Sai, meu Búfalo Alô, Felipe Pra H Quero uma maquinada Tu Aleph Empresaraparia Ali do lado também Muito obrigado Viu Pra sempre Eu e você Augusto 100% Liberdade Pra sempre Tu me seguiu Aquele quequeado Que o Felipe Dá valor O Búfalo O Búfalo O Búfalo Meu parceiro Rodrigo Sua esposa Viviane Um abraço pra você também Gordinho GDK Quando você entrou na minha vida Então fiquei diferente O que aconteceu? Diz pro Darlan Quase tudo mudou em mim Darlan Quase tudo mudou em mim Cassiano Vamos lá Eu sei que não é defeito Lembrar de alguém E falou Mãozinho Te prepara Que já já o bicho vai pegar Viu meu irmão E a Viaxão lotada Não é à toa que existe a palavra amor Foi usando ela Que você me ganhou Quando penso em você Tudo fica diferente Por gentileza Quem estiver apaixonado Joga a mãozinha E quem souber Pode cantar na Viaxão Eu vou tentar Dormir Mas tô pensando em você Aqui Eu vou tentar Viver Mas só se for com você Só se for com você Eu vou tentar Ali no nosso camarote Obrigado meu grande parceiro Ney Viegas Dona Jarlene Muito obrigado viu Você A Dona Nani O Caicô Cada um de vocês Sempre acreditaram Nesse projeto maravilhoso Ele achou Jurei nunca te perdoar Mas agora me deram É mais uma Em minha explosão É o bom valor Ele achou Lutei pra te esquecer Mas perdi a luta Pois meu coração Não quer ceder DJ Darlene Para Cassiano Contigo eu fui feliz Mas você estragou tudo Com esse teu jeito Mago Mas do teu amor Eu quero bicho E eu estou disposto E eu quero ouvir Solta a voz Então promete Que é a última vez Que tudo e duas no coração E diz que não vai acontecer outra vez não Então promete Que é a última vez Que tudo e duas no coração E diz que não vai acontecer outra vez não Para me chamando abraço Aqui do meu lado direito Toda a galera de Soury Estarem presentes O Amário da Toro Surreal O Murilo do Bom de T&T Meu parceiro Anando Velha guarda Eu lembro do Anando lá de Santarém Viu Cassiano E Anzinho do Parque do México Sábio do Geladão também E aí garoto Jurei nunca te perdoar Eric Junião E é claro A Braba do Brunze Tá ali também Opa Eduardo Jortan Marinha O Orlando Filho Filho de Ginalva E o Holandino Galera de Soury Não posso esquecer dos mototaxistas Lá de Salva Terra Vamos tocar A segunda na Discord Só avisando que dia 3 de junho Minha encoracível Minha segunda na Discord Resposta O caqueado tá na hora do caqueado Tá na hora do caqueado Porra no caqueado Tá na hora do caqueado Tá na hora do caqueado Tá na hora do caqueado Joga a mãozinha pra cima e dá-lhe uma chifrada 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 Porra no caqueado Só quem sabe o caqueado É a mãozinha do lado E vai no caqueado E vai no caqueado Tá na hora do caqueado Vai no caqueado 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 Vai no caqueado 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 Moleque vindo pra mostrar como é que faz Moleque vindo pra mostrar como é que faz Mostra que eu se amo Mostra o caqueado Mostra como é que é Mostra como é que faz Sal 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 Joga a mão e dá-lhe sal 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 As caras de bala no xingado Bora no caqueado Bora no xingado Bora no Como é que é Pega o bicho, olha o tabaco ali do lado Ele e o Acácio Já presente o tabaco O assessor do senador Oberto Faro tá presente na hora Por atenção É mais uma Joga a mão aí, Dani, sal Sal, sal Que não tem hora pra chegar em casa Deixa a mãozinha bem no alto É a volta do búfalo O búfalo do Marajó Viajou O búfalo do Marajó Vai, vai, vai Bora lá Vai Toma tudo Se brigar, os pitibu na pista Se brigar, os pitibu na pista Se brigar, os pitibu pegar Bora com o GSE Olha os pitibu na pista Olha os pitibu na pista Olha os pitibu na pista Toma mais O búfalo Para o meu parceiro Jonathan O Jonathan do churrasco lá de Coraci Caminho particular do DJ Darlan Hélio, Rodrigo do Croco Ei, Jonathan DJ Hylinson Ô tô único Ô único Joga Bora meu búfalo A mãozinha vai no alto Só no caqueado Pra galera se Já Vai Hoje eu vou cair pra pista Avisa a minha mina Que eu vou chegar mais tarde Ele vai te pegar Vai pegar você Ele vai te pegar Toma tudo A lubejinha Para quem tá do lado também É o Leonan Minha primeira em cima dama Obrigado Leonan Os humilhos Todo mundo ali Tá com saudade de mim Andar chorando por aí É, agora o Marquinhos Belém Cara Tá de volta também Né Marquinhos No oferecimento Cuidado a galera Da GK Boutique Lá em Marituba Vamos lá senhor Rodrigo do Aço Sua de Pamela Vem pãozinho Graças a Deus Vamos falar Que deve ter esquecido de mim Mas tu não vai conseguir Vem a minha galera Na segunda Na discórdia Bicho Muito obrigado Vem o cara Que adoro de você Joga a mãozinha No gelador Na segunda Da discórdia Vem a senhora Bora Toma lá Chega com a palma Que a dança tá vazando De um lado pro outro No quadro Com a sala Da sala Tá lá De uma dança E balando Simplesmente as balas Muito obrigado Viu Valeu cada um Valeu meu parceiro Ademar Gonçalves Ali no Camarote Muito obrigado Ademar Você Andresa O galera do Carabao O DJ Tô Silvinho Pois és Hoje Sem sombra de dúvidas Show a parte do Carabao também E a galera lá do navio Ana Beatriz Todo mundo presente Grande José Meu parceiro G Toda rapaziada Um abraço pra vocês também Valeu Galera do Ana Beatriz É a galera que tá presente Hoje no lançamento do Opa E a mãozinha E a mãozinha Bora no caqueado Bora no caqueado Só pra começar Só pra começar Vamos Toma 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 O abraço viu neném DJ É o bravo É Dino e a Carol Que vieram de barcareira Toma 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 Galera do Pai Sandu Isso Só quem é torcedor fiel do Pai Sandu Deixa a mãozinha no alto No alto No alto E a galera do papão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Assim Tchau 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 Quem é do Pai Sandu Dá um grito Isso Quem é do clube do Remo Agora joga a mãozinha Bem no alto Pra me ver Só aqueles torcedores Ries Do leão A mãozinha vai bem em cima Isso Balança Pro lado Pro outro Pro lado Pro outro Pro lado Pro outro Bora no caqueado Com a galera do leão Bora no caqueado Com a galera do leão Joga a mãozinha Pra cima Galera do leão Com a mãozinha Quem é do clube do Remo Dá um grito Aí bem alto Pra me ouvir Um Dois Solta o sol Ai meu Deus Eu tô passando mal Tô me tremendo todo Com o passinho Com o passinho Toma, toma É muito caqueado É muito caqueado Pra galera Isso Obrigado viu gente Valeu rapaziada Só no caqueado Pra galera Olha que medicamento Tá ali também Toma, toma, toma Toma, toma Bora, bora, bora É senhor DJ Marcio Rafael Uma daquelas Que a galera Sabe cantar Uma música Daquelas Que mexe com o sentimento Da galera Isso Aquela que todo mundo Gosta senhor Nem vem Nem vem Nem vem, nem vem dizer O que? Sei que não mereço Enlouqueço Vocês tão longe de ti Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Quem sabe canta Assim vai Na madrugada A mãozinha vai no alto Vai no alto Tá bonito demais Vamos vamos Olha o Fred Olha o Fred Meu parceiro Fred Alô Tigrão O Tigrão tá de volta, né, Tigrão? Edilson Rex por ali pelo lado Ele, o Thiaguinho Rex também presente Alô, Tchouque É o lançamento da volta do Búfalo O Búfalo do Marajó Búfalo O Búfalo do Marajó Aquela sampleada que todo mundo dá valor Toma, 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 toma Toma, toma, toma É cocada boa, não é, é, é cocada boa Joga a guitarra, valendo aí, ô Canta, viajou Sabe essa música Lembra o seu Lembra o seu Alô, Mauri Chessy Cabrinho Você e o Johnny Pio Ali no Camarote, muito obrigado Olha a Fabiola, cara Fabiola A rainha das maquiagens em todo o estado do Pará Fabrício Pinheiro Muito obrigado, viu, Fabrício Obrigado pelo carinho, você sempre está com a gente Você é a primeiríssima dama Agora o Jaxabes E o Nuno da Nike ali também Canta, canta, vai Eu faço de tudo pra não me lembrar Eu faço de tudo pra não me lembrar Mas o vizinho insiste escutar Essa questão que me faz chorar Só você é esporte E fudeu Só dessa música Lembra você Lembra você E fudeu Só dessa música Lembra você Lembra você Que pena que a gente se perdeu Isso é barulho Júlio Vidal falou na Arlã Pode lançar essa música Lá na Viajou que vai ser uma explosão Eu vou tocar pra você É mais um sucesso da Viviane Batida Me escutem Nosso amor Como sonho de verão Tudo bem Tudo ok Até o mundo diz a Foi mais uma briga Me causou ferida Quis até chorar Então eu me lembrei Eu posso me dar flores Fazer meu nome na areia Falar comigo por horas Ver coisa que cê não quis Eu vou sair só pra dançar Eu vou segurar minha mão Eu posso me amar Eu posso me amar Bem mais que você 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 Viviane Pega a Paulinha Júnior Que cê tá de volta Olha a Jane Significada Muito obrigado Sucesso A me soltou Iax Você me volta Iax Galera de corací Pensa Muito obrigado Tudo bem Tudo ok Até o mundo Desabar Foi mais uma briga Me causou ferida Quis até Ele ou não Eu me lembrei Eu posso me dar flores O Maxi da King Dog Muito obrigado Passeiro Pelas boas parcerias Galera da King Dog Meu parceiro O Maxi Eu vou sair só pra dançar Eu vou segurar minha mão Eu posso me amar Bem mais Por acima 25 é Natal 31 é Ano Novo 25 é Natal 31 é Ano Novo Já 25 tô sentado ao pau Já 31 vou ter cedo de novo Já 25 tô sentado ao pau Já 31 vou ter cedo de novo Tava gostosa demais E o bonde não resistiu Quando viu tu passar Fez assim Toma, 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 toma O bonde passou só de nave Ela não resistiu Quando viu É o Bufalo O Bufalo Viajou E daqui a pouquinho é recreio, viu galera Quando essa menina chega Recreio Papacinho do Segunda na Discord Dia 3 de junho Ibirapuera Em Corací Quem toca O Bufalo Do Marajó A volta A volta A volta Toma, 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 toma Os piti tão com fome Os piti tão com fome Os piti se brigar Os piti vão pegar Aqui no baile do Egito Tô viciado nessa porra de fazer o caqueado Caqueado, caqueado, caqueado Ai meu Deus Eu tô passando mal O Darlan, o Cassiano, o famosinho Toma, toma, toma Canal Rian Mixedez A referência em CDs ao vivo no Pará E a Nando Bem Murilo Bora Romário Galera de Souris Já já tem famosinho O campeão do concurso do novo DJ do Bufalo O Bufalo Eita barra E aí, a Cassiou Vai, 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 vai Vai, vai, vai Esse Blismith As palas Cassiano Bora, clinger Toma, toma, toma Johnson Som pro Tec Cada um da nossa produção Cada um da produção Toma, toma, toma Tuma caqueado Gente, muita calma com o celular aqui do lado Vamos lá É, do caqueado Obrigado, viu, gente Já já recreio Já já recreio O Darlan vai tocar Pra galera, pra galera Equipe com o Micalado Muito obrigado Alô, meu parceiro Berex Ei, buchinho Rapaz O aniversário Antes de orelha E a galera da Sol Ali do lado com a gente Alô, deu aqui Bora no caqueado Bora no caqueado Cassiano no caqueado Bora no caqueado Bora no caqueado Assim Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Bora, bora Isso aqui não é macumba Ansia suja Só mexe o bumbum Pum, 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 pum Só mexe o bumbum Pum, 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 pum É muita pressão, meu irmão É muita onda, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Viva! De trinta e oito carregado, 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 carregado De trinta e oito carregado, carregado, carregado De cada boca que faz o sexo bom Me arrumei a noite toda Pra não passar batido Cheirou na intenção Se for magrinha eu me amarro No pique que eu passo mal Naquele pique eu passo mal Naquele pique eu passo mal Se for magrinha eu me amarro No pique que eu passo mal Naquele pique eu passo mal Naquele pique eu passo mal Se for magrinha eu me amarro No pique que eu passo mal Naquele pique eu passo mal Naquele pique eu passo mal Se for magrinha Jaga a mãozinha pra cima Pra cima Pra cima, meu búfalo Ô, búfalo do Marajó Só na manha, vai, a senhora Isso, isso, quem é que sabe fazer um chifrinho? Joga a mãozinha no alto Isso, joga a mãozinha pra cima e faz o chifrinho E faz o chifrinho E faz, e faz, e faz, e faz, e faz, faz, faz Bora ser assim, vai Eu quero ouvir vocês Essa é a parada da mistura Cassiano Funk, combatidão Quem tá com? Mas o dia terminando e o clima esquentando voltinho O Bufalo do Marajó Já tá tudo Já já tem o chão E a galera aqui não para aqui O Bufalo do Marajó O Bufalo Eu já tô pronto pra buscar a minha gata Quer saber Ouviu falar do Bufalo do Marajó Ela tá afim de Vem Vem ver Do Badalasson ela beber Toda sensual ela me envolver Faz, faz Faz o chifrinho Do amor que eu te levo Pro meu pé Todos os vaqueiros Tão de olho na mina Mas não há de Olha o Ronaldo do Açaí Já tá dominado O melhor açaí Eu vou falar Do Sideral O Ronaldo A Dona Márcia Ali do Ladinho Muito obrigado Viu gente Banda Zé Josias Tumana Beatriz O couro mais bonito do Brasil Vai cantar Olha o Henrique Alô Henrique Henrique Pop Equipe Tamex É ali Para o Diego Trunig Caralho de Santana É um búfalo do Marajó É um búfalo do Marajó Cando o pernante Você vai entender Que o meu amor É só pra você É um búfalo do Marajó É um búfalo do Marajó Cando o pernante Você vai entender Que o meu amor É só pra você Gente de coração Nós queremos agradecer Cada um de vocês Que hoje estão aqui Na Via Show A pressão tá demais Aqui atrás Viu meu irmão Mas com muito carinho Cada um das equipes Dos fanglubes Que fizeram Que esse sonho Virasse realidade O búfalo tá de volta Para a alegria De muitas pessoas Muitas festas Já fechadas Os principais eventos Do nosso estado E até de outros estados E a gente claro Deve tudo isso Primeiramente a Deus E a cada um Que veio curtir hoje Esse lança-feio É o búfalo do Marajó Festa legal Festa gostosa E aí galera Sem sombra de dúvidas Curtindo o aparelhão A gente tá no coração Da galera É calma Calma meu búfalo Calma Tá furioso Apaga a luz aqui não falha 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 E o Punga, o Punga e o Piranha, dentro do show, dentro do show, bora Punga, bora Piranha, bora Punga, bora Piranha, bora, 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 assim ó Toma, 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 toma Do cagueado, do Punga e do Piranha, assim, vai Hoje eu vou cair pra pista, vida minha, mina que eu vou chegar mais tarde Esse é o Bufalo Não está sendo fácil, é o quê? É difícil não chorar, quando vejo nossas fotos No meu celular, não é fácil apagar as minhas Olha o maneco do rock, bicho Ei, maneco Obrigado, meu irmão Augusto 100% de verdade Você mora no coração do Darlan, Rafael Vamos, irmãozinho Dizem os seus beijos Só depende de você, não depende de mim Te perdoa, porque eu te amo Eu não vivo sem você Diz assim Eu te amo Eu te amo Um, dois, vou Oh, búfalo Oh, búfalo Oh, búfalo Agora a gente começa a mexer com os sentimentos Segura Segura Onde você vai estar quando eu voltar pra você Preciso explicar Por que eu voltei Esse é o tempo Ei, Carol Carolzinha, bidone do lado O poraneto Mas vou te esquecer Vou te esquecer Preciso te encontrar Clinger Clinger e Johnson Proteia Ei, Rubens Olha a galera da Romance aqui no camarote, viu Ei, Rodrigo Você que fui Galera do Clube Shop Também ali presente no ladinho Esse Clube Shop A gente leva no coração, viu M5 Uma pancada de sucesso Onde você vai estar quando eu voltar pra você Segura essa aqui, ó Essa é pra quem tá apaixonado Rafael, pega muito pesado não, viu, moleque Não Não me ligue mais Me deixa que a dor vai passar E o meu amor por você acabar Felipe Braga Nem é tu Agora os japoneses, bicho Faz tempo que eu não vejo ele O Binho lá de Parque Arena Tudo acabou Mas fico aqui pensando em nós dois E nos rodando Equipe Sol com o dia que eu nunca esqueço Ao som do O DJ Juninho Nossa enfermeira e asha Lá de Coracinha e asha A paixão da galera Jéssica Brito Vou amar você e te ter de novo Joga tudo, só na pancada Bora sim Essa aqui é pai d'água É a volta Oh, bufa Oh, bufalo Oh, bufalo Oh, bufalo Oh, bufalo Agora diz pra mim como vou ficar sem te tocar E o quê? Se nada faz sentido quando eu olho você não está Olha cada segundo como a lágrima agonhar Amor Sentir a pulsação do meu coração aumentar Só quem sabe canta assim Quem sabe canta, canta, canta De trinta não deu Você me enganou Me deixou tuixir Bora Sinto muito não deu Te dei o céu, a lua O meu mundo Marcos Flamuzinho E do meu ladinho Olha moleque Esse moleque conhece Você me feriu Mas Você veio dizendo Eu mudei Todo esse tempo Juro eu passei Pensando em nós E se Eu te aceitar de novo Eu vou sofrer Se eu passar por tudo que eu passei Eu vou morrer Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste Sinto muito não deu Te dei o céu, a lua O meu mundo Mas você Você só me fez sofrer O que você fez Você me fez Quinta viajou Acabou Marquinhos Belém fala assim, ó Acabou Manda Manda Rister Um tremor de sucesso E que a narana viajou A mãozinha no alto No alto Só sucesso Aquela sequência gostosa Produz agarradinho A mãozinha no alto A mãozinha no alto O Júnior Vidal Mandou essa bala também Júnior Vidal O áudio do jeito E a qualidade Que você gosta Música boa, viu? Mas também tem essa aqui, ó Essa música é uma vibração com a galera Vamo lá O Bufalo E a volta do Bufalo na viajou Eu sou um pro cacilíaco O quê? Eu found a lie to me That I couldn't buy Yeah! So when I'm on your own But I can't find the words Darlan Rafael Every time we say Good-bye In the theater When the sun goes down And the band won't play DJ Ivan Macedo Acho que é bacana, viu? Ver a galera dançando Bichinho das músicas Yeah! Na viajou e assim, vai! Hoje você vai curtir de tudo Pra todo mundo Estamos na área Tento te abraçar Mas você não quer Não sei porque você mudou Nem o seu olhar Nada é igual Quando eu te conheci Me traiu E o meu jeito de amar Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar É só uma fase, calma! É uma fase, vai passar Ela só quer brincar de amar Quer separar você de mim Não vai Vou tocar uma música aqui Simplesmente Que a gente Fala um pouquinho de amor pra galera Aí você vai dançar coladilho Colar no ouvido da gata E falar assim Pra ela! Nosso amor Eita coisa boa Caso complicado de se entender Isso agarradinho Pra lá e pra cá Por que razão? Hum! Falou Coisas tumbanais Estragam o prazer Agora mostra o caqueado Mostra como é que é! O nosso amor é lindo É grande o encanto Não imagino amor Por que brigamos tanto Querida A gente tem que se entender Bola Moisés do Carabão Meu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro Mas o nosso amor está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas que o amor se fez O amor E o amor se fez Na verdade a gente vem com um repertório diferenciado pra galera Nosso amor O búfalo Está dilacerando nossos corações Tem sido uma sequência pra dançar, bicho Por favor Não vamos apagar a chamada paixão E a galera vai assim ó Bora meu búfalo Nosso amor é lindo É grande o encanto Não imagino amor Por que brigamos tanto Querida A gente tem que se entender Eu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro Mas o nosso amor está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas que o amor se fez Cola E o amor se fez Eu voltei Pra quê? Mas agora sobra ficar O búfalo do Marajó E morena Aô morena Pude esquecer Vou te dar As estrelas todas do céu Tá bonito Por isso vai lhe tentar Amor Ah Bora tigrão Ah Ah Teu sorris Adilson Rex Isso é sempre Joque O meu prazer Vai lhe tentar Amor Canta agora vai Ah Ah Sintilante Mas bela É o teu olhar Só Você Tem um bom de iluminar Olha, deixa eu mandar um abraço Aqui do meu lado Esse cara que sempre teve presente com a gente Tem muitos shows Lá atrás E hoje ele tá de volta Celebra Valeu Por isso vai lhe tentar Amor Bora nisso Rex Obrigado Viu Meu sorriso é sempre O meu prazer Toca Vai lhe tentar É Valdir O maior consumidor de Heineken do Pará Mais bela É o teu Toca Assim Você não deu valor no amor Que oferecia A galera gosta Não é verdade O meu coração chorou Pra lá e pra cá E Caicou O que te oferecia Eu jamais oferecia a ninguém O mais louco e lindo O mais louco e lindo Bem vi a casulha O que a dona Charlene falou Essa é bacana Você brincou com os meus sentimentos Justo, né? Justo eu que só queria Todo mundo não viajou Mãozinha no alto Agora dá-lhe sal Pra ficar bacana Sempre amar Joga agora Você me perder Sal Sal Joga e dá-lhe sal Não deu valor em mim No meu Eu não quero nem saber Acho que você não vem Ficar sem você não dá Não sei o que aconteceu Fala de nós A vida passa no segundo O tempo corre sem parar Não sei o que aconteceu Fala de nós Assim, ó Vamos diminuir um pouquinho a batida Isso Devagarzinho Devagarzinho É que outra música linda Viu, galera? Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa No passado Mas não tinha Do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocar Tirei aqui seu cabelo também Ou nada nessa Viu, viva Eu não te trocaria Nunca Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Viu, show! Eu fiz tanta coisa No passado Mas não tinha Do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter Outra Escuta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você Essa música é bonita, viu? E a sua Duas Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Eu não te trocaria Eu não te trocaria Eu não te trocaria Ele achou Foi como eu falei Viu, gente Em todos Em todos os nossos eventos A gente procura trazer O repertório diferenciado Agora Vim bacana Afinal de contas Esse é o búfalo Sempre foi assim O búfalo Porra, Cassiano Não manda ver, mulher Quantas vezes Minha galera de Soura Ali do lado Muito obrigado a cada um de vocês Estão presentes hoje Nessa festa, viu? Você não me iludisse assim Romário Murilo Anando Ianzino A Monsávio Emine Você também, né? Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso Só saber O búfalo do Mara Oh, búfalo Porra, meu grande amor É o nosso sete ao vivo do búfalo da Viajou Que coragem você tem De me ligar Às quatro da manhã Pra me falar de amor O que você tomou Quanta orgulha você tem Quanta orgulha você tem De imaginar Que ouvir sua voz Faria eu reconsiderar O que você tomou Diz que me ama quando bebe Mas quando acorda Mas quando acorda Se esquece Desse amor Que a can... Oxe, é recreio, viu, galera? Diz que não encontro Oxe, tem búfalo do Marajó no recreio O mega príncipe negro E jota só E jota só Juntinho Vai nessa agarradinha Eu vou tocar, senhor Quase, né? Quase que eu falei Até que enfim Meti o dedo no olho Pra chorar E por dentro Querendo ir Aí foi o suficiente Pra inventar Que eu sofri Feito maluco Por você Obrigado, viu, gente? Não parava de negar Seria da gente Sem vocês aqui, ó Opa! A melhor sensação Que eu já senti DJ Márcio Um abraço pra você, viu, meu irmão? Quando eu Eu te esqueci Eu tô bebendo Pinheiro Fabrício Pinheiro Eu tô feliz Porque acabou Nós dois Me aproveitando Leona! E a primeira chamada Eu beijar primeiro E perguntar Nome depois Como é que é? Banda! Que me Alô, senhor Simplesmente romântico Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei Até que enfim Meti o dedo no olho Eu e eu te esqueci Eu tô bebendo É porque eu tô feliz Eu tô feliz Porque acabou Nós dois Aproveitando Que eu tô sem ter Eu vou beijar primeiro Me perguntar Se eu toquei essa guia Espera Não é o que você Tá pensando Se acalma Eita! A cena que acabou de ver Nessa cana Que música, viu, cara? Não passa de uma aventura Sem sentimentos Búfalo do Marajor Minha segunda Da discórdia Muito obrigado Pela moral Você precisa me escutar Não me ignora Não tô pedindo pra você voltar Não quero outra chance Porque sei que não mereço Se eu errei Você também errou Está colhendo exatamente Tudo aquilo que plantou E achou Que tá com ela Tantas vezes que eu quis Um carinho e te pedi Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Quantas vezes te beijei E você só me negou Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Canal Ruião Mix Canal Ruião Mix C10 No Youtube Aquela sequência é bem gostosa, para Tô gostando de ver Todo mundo dançando a garradinha Isso é bonito demais, meu gente Aceito tudo de você Tiro de mim só pra te dar prazer Troco meu jogo por novela Meu futebol Por cima e rosas amarelas Perco a cabeça Sempre que eu esqueço O dia e o mês O primeiro beijo E no banheiro Sempre reclama Do meu jeito de menino Que só te ama Meu sentimento não se engana Aí você fala, senhor Você não pode saber Que sou nada sem você E se você partir Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar As balas As balas Mais uma, Rafinha Vá! Parco aquela data no meu calen Do dia que você partiu e me deixou Agora a solidão é minha companhia Passando o dia e a noite uma vida vazia Meu coração ferido só faz apanhar Lembrando teu gemido na hora de amar Eu olho em minha volta e não vejo você Me desespero e começo a chorar Será que um dia vai voltar? Ou se em mim chega a pensar? É sufocante te perder Te desejar e não te der Meu Deus me traz ela pra mim Pra que a tristeza tenha fim É impossível esquecer Essa história de nós dois A solidão Alô senhor Simplesmente romântico Resgatando a cultura Bora meu búfalo Só no caqueado Só no caqueado Bora, 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 bora Caqueado assim ó Joga, joga, joga E vem no caqueado, caqueado, caqueado Pra galera, já É pra ver quem ainda sabe o caqueado Mas viajou Maravilha, 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 maravilha Boa Toma DJira Joga a mãozinha Dança Dança E diferenciado Esse é o búfalo High five Vamos lá E o que? É que eu te deixo suado e tu me deixou Tá viajou Uma californiana só pra ficar leve E o que? Já separei uma grama que deu Só vocês agora, vai Tu me pega com foco Eu peço na minha boca Gosto de leite moça Toda vontade é foca Eu faço com jeitinho Com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suar E você por cima Só que batida Quando eu quero encontrar Perseguência de love Vizinho Seu corpo suar E você por cima De mim Quando eu quero encontrar Perseguência de love Dentro da evoca e prata Tocando esse cobai As beats jogando na cara Na mirada do flash da fama Pega Se faz nós se tromba Nas... E esse é o búfalo Oh búfalo Olha o sonho dessa mulher aqui Quando eu morrer Eu quero ser enterrada de quatro Ei rapaz tá doido Bora lá Bora viachinho Toma lá 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 Andou na prancha, cuidado que o lar não vai te pegar E joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão Vai começar, vai começar, vai começar assim, assim Muito bom dia meu povo Aqui no baile do Egito O mano vai te devorar O mano vai te devorar E a mãozinha vai, vai Ela jogou o rabão lá na selva, se lambuzou com um pote de mel Amassou tudo na tapa do homem e não revessa, acertou E a mãozinha vai no alto, vai no alto, vai no alto Só quem sabe vai cantar assim, assim, já Coisas da vida, a minha ex quer virar minha amiga Isso não cola, bicho, isso não cola Sabe por quê? Sabe por quê? Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar pro galela Fui, partiu, o búfalo Eu sempre digo, viu? Quem tem sorte é sorteiro, sabe por quê? Sabe por quê? Vai! Namorar pra quê? Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer E a mãozinha joga bem no alto, joga bem no alto Bem no alto, bem no alto Bora dançar, bora Guxi Bora dançar, bora Guxi Ó, quem não tem hora pra chegar em casa, por gentileza Deixa a mãozinha pra cima, deixa a mãozinha pra cima Pra cima, pra cima, bora O búfalo do Marajó Se perguntarem Fala a verdade Fala assim, a mãozinha, eu tô na via show, Guxi do búfalo Búfalo Sabe por quê? Sabe por quê? Ela pode te ligar e falar assim, ó Lembra lá E cadê você? Vem acha que eu sou trouxa, olha ver com a minha cara Porra nenhuma, tu tava na revurrada Porra nenhuma, tu tava na revurrada Viajou Olha a galera de Castanhão Ali do lado, presente também Um abraço, muito obrigado, galera que veio de Castanhão Galera que veio lá de Magalhães Barata Festa da Chita Sabe quem é? Que gostosa e ela respondeu assim Normal Mamãe passou açúcar em mim Normal Mamãe passou açúcar em mim Sou a gostosa do baile, agora vão cantar assim Normal Mamãe passou açúcar em mim Normal Mamãe passou açúcar em mim Sou a gostosa do baile, agora vão cantar assim Segura a sequência aí, meu búfalo O búfalo do Marajó Vamos lá Baila comigo, garota Não vai Que aí você só me roube Vai rebolando gosteuzinho pra mim Eu tô chapado, já bolei um fininho Num espelhado vai sentar gostosinho Sentar, sentar, refri Felope lança pra ela essa dança assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca com o carinho, soca com o amor Soca com o carinho, soca com o carinho Soca com o carinho, soca com o amor Soca com o carinho, soca com o amor Soca com o carinho, soca com o amor Ela fez voz e perfeito, ela deu tudo Sofada, ela fez tudo É senhor É senhor É senhor Viajou Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo Isso é burguê Eu sozinho boto minha vida em perigo É pai, a papá na cega Como não é patia, ela é ricoteca Toca lá É pai, é pai, é pai, é pai, é É pai, é pai, é pai, é É pra sentar, vocês, vocês querem amar Ela fala que eu não presto, que eu gosto de cachorrado Que a minha vida é por sair, que eu não vou mudar por nada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Faz o caqueado da pantera cor de rosa Faz o caqueado da pantera cor de rosa Faz o caqueado da pantera cor de rosa Faz, faz É só na vana E sabe a seguiu Carolina foi pro samba Carolina Pra dançar o trem Carolina Todo mundo é caidinho Viajou Pelo cheiro que ela tem Carolina 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 Pelo cheiro que ela tem Carolina Carolina Luiz, o poderoso chef Carolina Gente que nunca dançou Carolina Esse dia que dançou Carolina Só por causa do cheiro Carolina Todo mundo tava lá Carolina Carolina Forrazinho gostoso, né? Aqui toca tudo também Luiz, o poderoso chef Calma que daqui a pouquinho Vai tocar um baile também, viu? Dá pra uma leve das paixões Que vem que tem Tu vem chegando Pra brincar no Ele ou não? Marquinhos Belém Rodrigo Galera do Clube Shoppe Lá no Jaderlândia Muito obrigado pelo carinho De todos vocês, viu, gente? Por quê? Ei, Gordinho GDK Bora, Rodrigo do Aço Suíde Pâmela Ei, Pãozinho Você é primeiríssima Tu vens Tu vens Tu vens Eu já escuto Teus Vens Eu já escuto Eu já escuto Eu já escuto Eu já escuto O Zeno Recreio Já não lhe deu Viu, galera? Tem Mega Príncipe Negro Tem Luiz O Poderoso Jata Sul E o Búfalo Oh, Búfalo Aí na próxima semana, viu, gente? Sexta-feira é mormaço Sábado, Paragominas E domingo Lá Na sede do Flamengo No quilômetro 40 O Mãe do Rio Oh, Búfalo O Búfalo do Marajó Tu vens Eu já escuto Teus E mais Tu vens Tu vens Eu já escuto Teus E mais Tchau Tchau